Ameaça de morte você já teve? Demais, é mesmo? 2019 que foi onde estava o forró beijando deu a explosão mesmo dia 6 de janeiro de 2019 eu soltei o primeiro vídeo no final de 2018 beijando que era onde eu estava contando aqui pertinho lá de Natal eu cantei o prefeito pediu para postar posta posta eu postei e depois de uns 15 dias eu postei mais 3 vídeos que foi em Manaus dia 29 de dezembro dia 30 em São Luís do Anauá em Roraima e dia 31 o Réveillon de Boa Vista em Roraima eu não esqueço as cidades porque foram os 3 vídeos que as pessoas compartilharam que viralizou e aí no dia 6 de janeiro explodiu e de lá para cá foi só todo show o povo só queria ver, tem que ter forró beijando e aí a galera começou a... teve a questão da mulher casada que beijou e disse que eu peguei a força e tal e aí foi, aí deu essa bronca deu essa treta aí? deu a treta, mas eu não fiz nada esperei porque não fosse... teve a história que o marido, o esposo não gostou e... não, foi assim, ela subiu, ela era casada e disse que era solteira e queria me beijar no camarim já, aí beleza quando eu entrei no palco era a primeira música que foi forró beijando ela subiu, beijou deu legal para a amiga, rindo e não sei o que beleza, quando foi no outro dia os meninos da mídia postaram o resumo do show e postaram eu beijando ela e aí ela foi lá e comentou apaga, eu sou casado, eu tenho um filho e tal meu marido não pode ver aí... os meninos sabiam que era o vivo pois é não entendiam esse negócio aí eu disse, rapaz, deve ser resenha aí começou o Brasil inteiro, né? comentando, foi bem no auge mesmo todo mundo, você que está errado e tal esculhambando ela, você que está errado você subiu sabendo que é casado como é que você foi, não sei o que aí quando deu uns dois dias ela gravou uma entrevista para uma TV, eu acho que era uma TV local dizendo que eu peguei ela à força forcei, puxei a cabeça dela e beijei ela não queria me beijar ah, foi, teve até um VRA nesse negócio aí teve um VRA, tem um cara que analisava eu estava conversando aqui agora há pouco e aí analisaram e aí, não, não sei o que aí o Brasil bateu de novo nela tá doida, você é uma força mentirosa não sei o que e nisso passou mais uma semana e a galera, você não vai se posicionar rapaz, eu não tenho o que posicionar tá aí, é só ver o vídeo e não fala você só não precisa de eu falar nada aí deu uma semana, ela gravou me pedindo desculpa pedindo desculpa ao Brasil todo que estava num momento de fraqueza tinha acabado o relacionamento com o marido e as pessoas induziram ela a dizer que eu tinha que pegar força mas pedindo desculpa e beleza complicado isso aí nisso, algumas pessoas que a internet é assim, você lê um comentário lá você entende do seu jeito o outro entende do seu jeito aí quem não estava muito antenado na polêmica leu lá o cara que pegou a mulher casada que pega a mulher casada, o talarico e nisso começaram a mandar mensagem para o telefone de contato da banda, de shows olha, ele vai morrer em tal show ele vai morrer no show pode comprar o cachorro porque ele vai morrer em tal show como é que eu vou ficar nesse negócio agora como é que eu canto no show vai morrer em Fortaleza no show de Fortaleza aí tu vai dar um tiro na cabeça dele ele não vai nem ver de onde ver meu amigo, e agora? aí não tinha o que fazer não tinha o que fazer eu disse não é entregar a Deus mesmo aí ainda gravei na época uns históricos galera, não tenho nada a ver eu estou lá danço beijando é uma parte do meu show que eu faço uma brincadeira com as fãs é sempre carinhosamente mas infelizmente tem gente que tinha mulher que brigava na hora com o namorado lá na festa e ele subia para para fazer para provocar o namorado para provocar pô aí quem levava a culpa era ele onde é que estava expedito uma hora dessa para fazer o filme? pelo amor de Deus expedito não para ficar dando o filtro não a peneira o ou vocês que vão Silna ou ou anything ou 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 O que é isso?